Pergunta 471 Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação sem lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? A resposta é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entras com os espíritos ou daqui com ele estiveste durante o sono. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. É uma sensação de angústia, ou de ansiedade, ou de satisfação íntima sem que eu conheça a causa. Primeiro, o cara está triste porque o Vasco caiu. Isso aí, ele sabe a causa, o Vasco caiu. A Mangueira não foi campeã, ele sabe, a Mangueira não foi campeão. Ele foi demitido, ou estão demitindo em massa na minha empresa. Ele sabe a causa, não é isso. Ele está falando de algo que não conhecemos a causa. Então, de onde vem isso? Se a sensação é ruim, muito provavelmente é, o que? Uma influência. Essa influência vem de onde? Vem da relação que estabelecemos com os espíritos pelos nossos desejos e nossos pensamentos. Que se são maus, atraem os maus. Se são bons, atraem os bons. Ou, por misericórdia, o seu anjo da guarda, um espírito familiar mais elevado, travou relação contigo, e lhe inspirando a força, o desejo de superar, e você acorda com aquela esperança, com aquela sensação boa. O que você, do nada, sente, imagina uma angústia, um aperto no peito. Isso tudo vem de onde? Dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios desejos, que estabelece o tipo de relação que eu estou estabelecendo com o mundo espiritual à nossa volta. Pois sabemos que dezenas de espíritos estão à nossa volta o tempo todo. A relação que nós estabelecemos, o grupo que estabelecemos mais relação íntima, a atmosfera espiritual que nós criamos, guarda a relação direta com o nosso estado evolutivo e com a qualidade dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, da nossa consciência. Simples assim, puro suco de doutrina espírita. Esse negócio é a falange do mal, dos abismos, aí a pedagogia da culpa e do medo, que gosta de fazer com que as pessoas se citam vítimas, nenenzinhos. Não, você só está assim por causa de um acidente. Não, não tem acidente. As relações que estabelecem somos nós. Nós estabelecemos as relações. Se são boas, por causa dos nossos pensamentos e desejos. Se são más, por causa dos nossos pensamentos e desejos. Simples assim, nada mais do que isso. Justiça, lei de justiça. Deus é infinitamente justo e bom. Aqui nos coloca o anjo da guarda e guarda para nos inspirar e sair dessa.